Para mim, uma das coisas mais importantes nos games é exatamente a forma como os personagens se apresentam. Então, as skins, as roupinhas ali, como a gente costuma chamar, eu considero muito importantes porque gera inclusive uma imersão, principalmente para quem joga em terceira pessoa. E nesse jogo aqui, é uma skin mais incrível que a outra. Vamos dar uma olhada. Ok. Beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E hoje é dia de trazer aqui para vocês uns fardamentos incríveis que com certeza vocês vão gostar bastante. Mas antes, você que é um guerreiro novato por aqui, já se inscreve, seja muito bem-vindo. Aqui você encontra informação, opinião, dicas, gameplays, táticas, enfim, muita coisa relacionada a jogos de tiro, principalmente jogos de tiro tático. Beleza? Então, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Que satisfação, Aspira. Então, senhores, vamos lá, né? Mais uma vez aqui falar sobre o Caliber. Jogo muito bom que eu já tive a oportunidade de trazer em outros vídeos aqui para vocês. Mas hoje eu quero mostrar especificamente uma coisa muito interessante, uma coisa muito particular desse jogo, que são os fardamentos, né? Sempre um melhor que o outro, como vocês já devem saber. Se vocês já viram outros conteúdos aqui sobre o Caliber, vocês já devem ter visto. Inclusive, já devem ter até se impressionado com a qualidade deles. Para quem não sabe, o Caliber é um jogo free-to-play, beleza? Para PC, multiplayer. Ele é baseado em squads. E uma das principais características do Caliber, como eu já disse, é porque nós jogamos com várias forças especiais aí do mundo inteiro. E aí, guerreiro? É uma skin mais foda que a outra, cara. Como eu disse, são várias forças especiais. Então, a gente tem aqui a Vimple, a Grom, tem o Seals, os americanos, né? Tem a KSK alemã, tem a SPN. Enfim, são várias forças especiais. Eu já fiz um outro vídeo aqui, falando a respeito de todas as forças especiais que estavam presentes naquele momento. É um vídeo do ano passado, mas é um vídeo que ficou bem completo, né? Então, sugiro que vejam também. Vou deixar aqui no card, aqui em cima, porque vale a pena. Tem muito mais contexto. Só que, como é um vídeo do ano passado, né? Ele está meio desatualizado. De lá para cá, entraram várias outras forças especiais aí no Caliber. E esse vídeo aqui é realmente para dar uma atualizada no negócio, já que as novas forças especiais também têm excelentes skins. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar as novas skins que chegaram aí recentemente ao Caliber. O Caliber, como eu disse, ele vem recebendo vários updates. Então, chegaram novas cinco forças especiais. Vamos dar uma olhada. A primeira delas é essa aqui, que é a AMF, que é uma força especial sueca. Inclusive, o jogo serve aí até para poder apresentar para a gente novas forças especiais que são menos conhecidas, né? Só lembrando que a ideia desse vídeo aqui é mostrar, além das skins novas, evidentemente, como elas ficaram aí bem padrão, bem interessantes, muito bonitas mesmo. Mas isso aqui serve também para poder inspirar você a montar os seus próprios loadouts aí. Tem vários jogos que dão muitas possibilidades de customização, como é o caso do Ghost Recon Wildlands ou do Ghost Recon Breakpoint. Vários outros jogos aí também dão muitas possibilidades de customização. e aí cada um pode montar as suas próprias outfits com base nessas forças especiais aí. Dá para tomar basicamente como ideia, né? Como inspiração. As skins aqui, elas são todas muito bem detalhadas. Os caras, eles realmente fizeram um trabalho assim incrível, muito interessante aqui nesse jogo mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na próxima força especial, que é a Aristã. Essa é uma força especial do Cazaquistão. Mais uma vez, loadouts aqui todos impecáveis. E aí podem, mais uma vez, né? Servir de inspiração para você que vive criando outfits aí. Eu perdi há bastante tempo criando outfits, tanto no Wildlands como no Breakpoint. Na verdade, o Breakpoint dá até mais opções, né? Tem no The Division também. O The Division também permite que a gente crie umas outfits bem interessantes. A CST, ela é uma força especial americana, mais uma no caso, porque a gente já tem aí o SEALS dentro do Caliber. Mas essa aqui é interessante porque ela é uma força de apoio americana, né? Inclusive, essa força ajudou muito na interação com mulheres e crianças afegãs na época da Guerra do Afeganistão, por exemplo. Essa é menos conhecida porque é uma força basicamente composta por mulheres, mas está aí também. Vamos lá conferir a próxima, que é a Jiao Long. Não sei se é assim que se pronuncia. Enfim, é a chinesa, né? Aliás, é claramente uma força especial asiática com o nome desse aí, né? Eu cheguei até a fazer uma versão deles numa live que eu fiz há um tempo atrás. Ficou bem maneira. Os uniformes são bem padrão, né? Confere aí. A SSORB, ela é uma força especial de Belarus. E se você nunca ouviu falar nela, não se preocupe, porque com certeza acho que ninguém que está assistindo aqui já escutou falar a respeito. Aliás, eu acho que tem poucas pessoas que inclusive já ouviram falar em Belarus, que é um país bem pequeno e é, enfim, bem desconhecido, né? Mas está aí, como eu disse, né? O Calibre serve também para isso, para poder a gente conhecer essas novas forças especiais menos conhecidas. E principalmente conferir esses loadouts incríveis aí, olha isso. Como eu disse, são 16 forças especiais ao todo, né? Nesse vídeo aqui eu falei só sobre as novas. Mas se você quiser saber sobre todas as outras aqui, comentando a respeito e mostrando todos os loadouts, eu recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo aqui. Já falei no início do vídeo e estou reforçando agora. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, porque lá tem a maior parte dessas forças especiais, beleza? As antigas, no caso. Tudo certo? Esquece de deixar o like aí e se você gosta do conteúdo que eu trago por aqui, considere se tornar um membro, beleza? Por apenas R$ 7,99 você ajuda financeiramente com o trabalho que eu trago por aqui e ainda vai ter vários benefícios, como destaque nos comentários aí dos vídeos, das lives e tal. Vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, é um grupo só para membros, que a gente pode conversar ali em tempo real, debater ideias, enfim. Eu estou lá nesse grupo também, então a comunicação fica facilitada, né? Clica aí embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto